O nosso amor nunca mais foi tão bom Um, é pouco, dois, é bom, três, é demais Você não vai perturbar minha paz Nem vai fazer com que eu saia do tom E dessa vez estou falando sério Me cansei de ouvir seu som Você tá muito cheio de mistério E aturar nunca foi meu dom Como também não era meu dom me entregar A você eu me entreguei Como também não era de me preocupar Com você me preocupei Eu te encontrei, me apaixonei Passando por caminhos que eu jamais passei Mas agora, colabora Pela mesma porta por onde um dia entrou Peço por favor que vá embora Mas agora, colabora Pela mesma porta por onde um dia entrou Peço por favor que vá embora Vai! Mas dessa vez você vai pra ficar Pois eu não posso mais te perdoar O nosso amor nunca mais foi tão bom Um, é pouco, dois, é bom, três, é demais Você não vai perdoar minha paz E vai fazer com que eu saia do tom E dessa vez eu não posso mais te perdoar E dessa vez estou falando sério Me cansei de ouvir seu som Você tá muito cheio de mistério E aturar nunca foi meu dom Como também não era meu dom me entregar A você eu me entreguei Como também não era de me preocupar Com você me preocupei Eu te encontrei, me apaixonei Passando por caminhos que eu jamais passei Mas agora, colabora Pela mesma porta por onde um dia entrou Peço por favor que vá embora Mas agora, colabora Pela mesma porta por onde um dia entrou Peço por favor que vá embora Peço por favor que vá embora Peço por favor que vá embora